Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra minha Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra minha Eu quero ver, eu quero ver, vai Descendo, descendo, eu quero ver, eu quero ver Não sei se você sabe, mas você pagou o ingresso pra me ver Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola Poxa, crush, estou te idolatrando suas fotos do Instagram Todas tô salvando Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi aluna, foi que eu Proete é o programa Proete é a solução Usando poucas drogas Ensinando a dizer não Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Por que você não facilita? Eu sei que tenta até cismar da casa amiga Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Cheiro de perfume bom Tu tá lega, ó Cheiro de marala boa Tu tá lega, ó Várias malandras jogando Tu tá lega, ó Os amigos faturando Tu tá lega, ó Vem sentando E eu vou Vem, tá lega, ó Vem, tá lega, ó Sentando, entando E eu vou Vem, tá lega, ó Vem, tá lega, ó Sentando, entando E eu vou Ela é marrentinha demais Tira onda essa gás Princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás Ela sabe o que quer Ela sabe o que faz Ai, 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 ai Gosta de provocar De chamar atenção Ai, 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 ai É melhor não chegar Ela é muita pressão Ela é linda, lança a moda Ela é zica Ela é boa Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora Ela é linda, lança a moda Ela é zica Ela é Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora